A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos a unir todas as nossas forzas e entusiasmo para levarmos a uma programación variada. Escoitate bem. En directo, em cassetes e mosteiros, reportagens, magazines, entrevistas, concursos, contos, radio novelas, dedicatórias, un debate, vista claro, música e humor. Isto promete. Vai ser fantástico. Vamos então divulgar alguns dos prémios que temos para oferecermos concursos. Livros, CDs, pins, canetas, camisolas e muitas surpresas. Como podem participar no programa, tanto às centenas da Caixa ou das Salunas dentro dessas escolhas? É muito simples. Para todos os ouvintes temos uma série de concursos. O primeiro é às 3h10, o concurso das Dignas. Segue-se às 3h45, o concurso do Submarino. Às 18h10, o concurso infantil, a magia do mundo infantil. E às 19h10, música brava para terras bravas. Passem o dia connosco. Sintonizem o Roberto.6GFM e colaborem connosco na Ponte nas Ondas. Ei, esquecedes vos dos grandes prémios que sortearemos ao rematar a emisión de Ponte nas Ondas entre todos os que chamedes e contestedes a pregunta deste ano. Tomade nota. Que se ha vestido a outra beira do miñón? Podedes chamar os nosos teléfonos e contarnos calquera cosa que saibades e de calquera tema, cultural, musical, gastronómico... Anotade os números do teléfono para poder participar. Preparados? Aí va, 659024, 659024, o 659025, 659025. Non mo tedes, non mos preocupedes que repetimos. 659024, 659024, o 659025, 659025. E hoje, hoje é que para os distintos concursos que haverá ao longo do dia, o teléfonos non é outro. Tomade nota. 658555, 658555. A ver, dai del non. 658555, 658555. E os nossos números do teléfono? Para responder à pergunta, que sabes da outra beira do miñón, o número do teléfono é 651-134, 651-134. Voltamos a repetir, 651-134, 651-134. Para participar nos tantos concursos, o teléfono disponível é o 653-908, 653-908. Ainda não está anotado o número do teléfono? Cabe aí outra vez. 653-908, 653-908. Então, desde que foi inaugurada a ponte, temos visitado muito. Já queria sempre algo mínimo? Claro, vimos todos os joves a feira de monxão. A feira? Não, eu vou de comelhona, que também me gusta da callao e o frango. Só pensas em comer, trago. E que me dizes dos passeos que se pude andar por o Tranquilo Parque e o Carpintas Caitas? Ah, é o balneário do Peixão Melgaço. Té razão, amor. Xa vedes que agora vos visitamos mais. Sim, mas que tal se vamos encontrar nisso ao programa? Já sabem, contámos com a participação dos meninos de ambos os lados e com todos os alunos das escolas para continuarmos a preocupar os obstáculos que ao longo da história se for um interconto entre os dois povos. Muito bem, assim se é feito. Obrigado. Seguimos com o Bonte na Sonda 96. Para já continuar com o nosso programa, o do Colégio Público Fermim Botabreiros. Blá, 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 sintoniza-nos já! Obrigado. Obrigado. Obrigado.